Vem sem mim, vai te chamar de amor O prazer vai explodir Te conheço, você vai gritar O desejo de meu filho O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Que ninguém te ama, ninguém te amará assim Você não sempre vai lembrar de mim Em cada hora que você beija Só quero te dizer Não faz capaz de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler O dinheiro que te quer corar Só quero te dizer Que ninguém te ama, ninguém te ama, ninguém te ama assim Você não sempre vai lembrar de mim Em cada hora que você beija Só quero te dizer Só quero te dizer Não faz capaz de me esquecer Não faz capaz de me esquecer A nova faixão Olha, eu estou tentando entender Seu adeus E o que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Olha, eu estou tentando acertar Seu adeus E o que mandou me pensar Diz aí Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Que o amor acabou o amor 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 Seu adeus O que o amor quer me ensinar Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Por que o tempo de nossas por aí Quem sabe um dia você cansa E volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor Que o amor acabou E volta pra mim Não acabou o amor 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 Obrigado.